Maestro A moça depois vai para você Testamento Ei eu também não graça Não tem nada não é Não tem nada não é A primeira dose Não tem nada não A próxima Vai relaxar Muito bem, essa é a vacina Coronavax, a segunda dose já da vacina. E aí, como é que foi? Tranquilo? Foi ótimo, já estou caindo. Já estou com minha carteirinha aqui. Muito bem, ok. Obrigada. Agora imunizada, com a segunda dose.